Olha quem chegou. Que coincidência, eu e você na mesma colônia de férias. Relaxa. Isso aqui não é culpa sua. É culpa do nosso amiguinho aranha. Eu tenho uns capangas lá fora que adorariam conhecê-lo. Sabe qual é? Bater uma foto, rasgar a garganta, botar a cabeça dele no secador. Eu ouvi dizer por aí. Por que você sabe quem ele é? Se eu soubesse quem ele é, ele já estaria morto. Jules, a sua família está aqui.